Eu sou Andréa de Paiva, sou autora do site NeuroAU, sou arquiteta e urbanista e professora e consultora de neuroarquitetura. A neuroarquitetura é uma área nova, relativamente nova, que surgiu, tem sido mais discutida a partir de 2003, e é uma área interdisciplinar que envolve conhecimentos do campo da neurociência aplicados à arquitetura. Ela busca entender melhor os impactos que o ambiente construído tem no cérebro e no nosso comportamento, impactos que vão muito além do que a gente percebe conscientemente. A influência da neuroarquitetura na saúde das pessoas que frequentam os espaços é uma área super complexa e tem muita coisa ainda sendo estudada e descoberta. Existe uma grande diferença entre efeitos de curto prazo e efeitos de longo prazo. Então a forma mais simples da gente entender seria nessa divisão de quando a gente está no espaço construído, a gente é afetado por ele naquele momento, isso seria um efeito de curto prazo, mas nos ambientes que a gente frequenta por um longo período de tempo, do tipo a sua casa, o seu trabalho, mesmo a sua cidade, porque tem uma área que é o neurourbanismo, que é mais ou menos a mesma coisa que a neuroarquitetura, mas estendendo para a cidade, ambientes que a gente ocupa por um longo período de tempo, eles geram um efeito na gente, um impacto de longo prazo na maioria das vezes. Então mesmo que você deixou aquele ambiente, você já não está mais em casa, mas você ainda pode estar sendo afetado de alguma forma por ele. Na verdade, assim, as áreas que têm mais buscado neuroarquitetura ainda são áreas muito voltadas para a arquitetura hospitalar e para a arquitetura de escolas, porque são campos que já estão bem desenvolvidos. E aí, fora isso, a arquitetura corporativa está crescendo cada vez mais, o que acontece é que muita gente ainda não ouviu falar de neurociência aplicada à arquitetura. Na educação e na arquitetura hospitalar, isso é mais comum porque existe neurociência aplicada à educação e na arquitetura hospitalar o pessoal já está mais envolvido com essas pesquisas mesmo. Mas no mundo corporativo ou arquitetura residencial, ainda precisa ser mais difundido o tema da neuroarquitetura para que as empresas comecem a cobrar. Mas o que é muito interessante é que na feira de design de Milão do ano passado, 2019, a Google fez um experimento que envolvia a neuroarquitetura. Então, isso mostra como isso já está sendo mais difundido e mais discutido. Então, eles criaram um ambiente que tinha três salas com características diferentes e as pessoas usavam uma pulseirinha super pequenininha que medir algumas variações do organismo delas, do tipo batimento cardíaco, sudorese da pele. E aí, com isso, eles conseguiam perceber como cada ambiente os impactava. Por mais que a neuroarquitetura dê algumas respostas que costumam ser comuns para todo mundo, então, determinadas características do espaço vão impactar a maioria das pessoas de uma forma semelhante, cada um vai ter uma uma reação diferente ao espaço construído. Então, como eu explico esse fenômeno? Eu divido as nossas memórias em três tipos principais, três tipos maiores. Lógico que existem várias subdivisões, mas nós somos influenciados principalmente por memórias primitivas, que são memórias inatas e aí elas tendem a ser iguais para todos os membros da espécie e, por isso, então, a gente vai reagir de uma forma parecida ao espaço construído. O segundo, memórias culturais, então, as memórias dos diferentes grupos que a gente frequenta, então, desde o nosso país até a memória da cultura da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família, da nossa empresa. Então, dos nossos amigos, cada grupo tem a sua cultura diferente, a gente é influenciado por essa memória do grupo e, por último, nós também somos influenciados, obviamente, por memórias pessoais. Então, as minhas vivências são diferentes da sua, como são diferentes de qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Então, isso também influencia em como o espaço impacta a gente, o nosso comportamento, o nosso bem-estar. É a combinação dessas três memórias, memórias culturais, memórias inatas, primitivas e memórias pessoais, que influenciam como o espaço vai impactar no nosso comportamento e no nosso bem-estar. Quando eu explico sobre essas três memórias, eu costumo usar o exemplo de uma pirâmide. Então, quando você olha para a base da pirâmide, que é onde a maior parte do grupo é atingido, seriam as memórias primitivas, que são essas inatas, iguais para a maioria dos membros da espécie. No meio da pirâmide, a gente teria essas memórias de grupo, memórias culturais, que são iguais para a maioria dos grupos e, no fim, no topo da pirâmide, você tem as memórias individuais que aí variam de pessoa para pessoa. Então, quando a gente vai fazer um projeto, se é um projeto corporativo ou se é um projeto de um hospital ou de uma escola, a gente tem que olhar para essa base da pirâmide e ir para essa segunda camada, que seriam principalmente as memórias primitivas e as memórias culturais desses grupos de usuários do espaço. E essas memórias individuais, pessoais, elas ficam mais... você não vai conseguir atender a todo mundo porque são muitos usuários diferentes. É diferente se você faz uma residência, que aí sim você vai analisar os três andares dessa pirâmide. Muita gente me pergunta, quando eu falo de neuroarquitetura, se a gente vai criar uma receita de bolo e se você seguir esses dez passos aqui que eu passar para vocês, vocês vão conseguir criar o ambiente ideal onde as pessoas vão ser criativas, vão se sentir bem, ser mais colaborativas. Então, não existe uma receita de bolo. O que existe é você entender como tudo isso funciona, como esses processos subconscientes do nosso cérebro acontecem e aí é uma questão de estratégia, de que elementos você vai escolher em cada situação, que elementos você escolhe da neuroarquitetura para aplicar. Para a neuroarquitetura conseguir atender a necessidade da maioria dos usuários, já que a gente viu que cada um vai reagir de uma forma diferente ao espaço construído, o que eu sugiro e o que eu acho que vai acontecer no futuro quando mais pessoas entenderem da neuroarquitetura, os escritórios e os projetistas, os arquitetos, vão olhar para dois elementos ao mesmo tempo, eles vão seguir sempre em paralelo. Um, quais são os estudos de neurociência aplicada à arquitetura que focam nas memórias primitivas, então nessas reações que a gente vai ter ao ambiente construído que são inatas e que tendem a ser parecidas, iguais, variando em intensidade, mas parecidas para todos os membros da mesma espécie, do tipo a reação que a gente tem à presença de natureza nos ambientes, isso já é muito estudado de como a gente reage bem, de como aumenta a nossa capacidade de focar, a nossa criatividade, o nosso bem-estar, a gente se recupera mais rápido, sente menos dor em contato com a natureza. Então isso é um exemplo de uma memória inata e utilizar e aplicar isso nos nossos projetos. E por outro lado, em paralelo, a gente vai sempre ter que analisar quem são esses grupos de usuário. Então assim, olhar para o ser humano e conhecer, entrevistar, fazer jornada do usuário, observar o comportamento da pessoa, perceber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que tem significado para determinados grupos de pessoas. Isso vai continuar sendo, já é, e vai continuar sendo um elemento fundamental. Inclusive a gente pode realizar estudos neurocientíficos para entender as memórias culturais. Então pegar determinados grupos culturais e ver como o espaço construído impacta as emoções, a memória. Quando a gente olha para a arquitetura corporativa especificamente falando, a gente pensando nessas memórias culturais, existe uma primeira que é a cultura da empresa. Então a gente tem que olhar qual é o contexto da empresa. Então tinha uma época que as pessoas viam aquelas imagens do escritório da Google com escorregador e todo mundo queria colocar um escorregador no seu escritório. Mas se a gente pensar a fundo quem usaria esse escorregador e que empresa tem essa cultura do seu chefe não te julgar se ver você escorregando ali, a maioria das empresas que a gente encontra aqui no Brasil não teriam abertura para isso. Então não adianta você olhar o que funciona num outro contexto e não trazer para o seu contexto cultural da sua empresa. Então pensando na cultura da empresa como um todo. e aí a gente consegue quebrar essa cultura em sub-grupos, digamos assim. E aí a gente olhando, por exemplo, por departamento faz muito sentido de que pessoas do financeiro, da TI ou do marketing tenham realmente comportamentos ou tem uma cultura mais parecida. Então geralmente a equipe de marketing vai ser diferente da equipe de TI. E aí se a gente olhar para esses diferentes grupos, inclusive cada um usa o espaço de uma forma diferente. Eles precisam de elementos diferentes do espaço. Então o time de marketing vai fazer uma reunião de brainstorming, eles precisam de sala de guerra, eles precisam colar post-it na parede, eles precisam de um espaço que estimule o pensamento criativo. Talvez o cara de TI precise de um espaço que ajude ele a ficar mais concentrado, mais atento. Então são atividades diferentes que requerem espaços com características diferentes para auxiliar aí no estado mental necessário para executar cada uma dessas atividades. No caso dos fabricantes de pisos e carpetes, como é o caso da Shaw Contract, a grande colaboração que eles vão ter com a neuroarquitetura é olhando para as respostas que ela traz em relação à importância de ambientes enriquecidos para trazer estímulos sensoriais para os usuários dos espaços. Se a gente for pensar, a gente foi programado para viver na natureza. É uma memória inata. Milhares de anos a nossa espécie foi se desenvolvendo e evoluindo na natureza. A vida na cidade ou a vida dentro de um edifício, numa sala como essa, ela é muito recente. Então a gente não teve tempo para se adaptar a isso ainda. E a natureza é um ambiente muito enriquecido, diferente de um ambiente caótico como uma cidade grande. Não é a mesma coisa. Então assim, a gente ainda sofre, ainda é muito influenciado por essa tendência de ambientes minimalistas. que não se parecem em nenhum sentido com a natureza. Não só de não se parecer, mas a natureza não é minimalista. Ela é enriquecida. Tudo tem uma organização, é tudo orgânico, mas ela é enriquecida. Então quando a gente pensa no material que a gente vai utilizar, tanto a parte estética, a aparência dele, como a textura, como o cheiro, tudo isso ajuda a gente a enriquecer o ambiente. E você não precisa tocar no piso para perceber as texturas. Mesmo de sapato, você andando, você sente isso. Pensar também no som que o piso produz. Quando você está andando num ambiente de natureza, mesmo que você ande de salto ali, não vai fazer o mesmo barulho que você andar num piso dentro de casa, ou num piso frio ou num piso de madeira. Então pensar nos sons que aquele piso também produz. O ambiente enriquecido não é só por uma questão visual, mas é a textura, é o som, é o cheiro. E acho que olhar para esses estudos que mostram principalmente o que a gente já sabe sobre essas memórias primitivas, essas memórias inatas. Então se a gente tem a natureza como uma referência tão importante, ou o enriquecimento sensorial, o que a gente pode aprender? Porque não necessariamente é só usar o piso de madeira, ou o piso que parece madeira, para remeter à natureza. Mas existem vários outros elementos que a gente pode aprender com a natureza e trazer para dentro, seja no layout do espaço ou no layout do piso, né? Como é que você combina, de repente, um tipo de piso com o outro? Eu acho que pensando nesse enriquecimento sensorial e nesse aprendizado de como a gente foi programado para evoluir, acho que a combinação desses fatores vai ajudar a gente a escolher melhor aí os nossos pisos. Atualmente, o que mais leva os arquitetos a, muitas vezes, não aplicarem a neuroarquitetura nos seus projetos é principalmente a falta de conhecimento, porque é um tema muito novo, e a gente ainda não encontra muito conteúdo em português, e por isso eu comentei do meu site que tem conteúdo em português e eu coloco as referências científicas, então não é só algo que eu estou pensando, mas sim algo que foi muito pesquisado e tem o conteúdo em português. Então, se você tem dificuldade com o inglês, você já vai encontrar quase nada ou muito menos conteúdo do que você encontraria se você lesse em inglês. Uma outra dificuldade é que muitos desses textos, eles são científicos, então estão numa linguagem dos neurocientistas, que é uma outra linguagem para você fazer a ponte para a arquitetura, é muito mais difícil do que seria se já existisse muito material para arquitetos e ainda não tem material para arquitetos, tem pouca coisa. Você encontra os estudos de neurociência e aí essa ponte em inglês e numa linguagem neurocientífica fica muito mais difícil de fazer. E também existe uma questão tecnológica, porque a pesquisa em neurociência, então para eu fazer um exame de imagem cerebral, eu preciso te colocar numa máquina de ressonância magnética, que não só é cara e obviamente não vai ser o arquiteto que vai fazer essa pesquisa, mas ela não permite que a gente se relacione com o espaço como a gente se relaciona de uma forma super ativa. Você lá na máquina, você tem que entrar totalmente reto e no máximo você vai ver uma imagem em 2D. Então tem essa parte de tecnologias que o pessoal da Academia de Neurociência para Arquitetura lá em San Diego tem estudado muito como é que a gente cria ambientes não só com realidade virtual, porque a realidade virtual é um óculos, você tem o estímulo só através da visão e no máximo do som, mas assim, como é que você cria um ambiente em que você controle tudo? A temperatura, a ventilação, as texturas, todo tipo de som, toda a informação visual. Isso é uma tecnologia que está em desenvolvimento e vai demorar ainda para a gente chegar a uma forma final. E, por enquanto, o que existe do tipo essa pulseirinha da Google que eu comentei para vocês são equipamentos pequenos e leves e não tão caros, mas são poucos os profissionais que sabem realmente ler os resultados. Então não adianta você ser um arquiteto e comprar uma pulseirinha dessas e perceber que o coração de uma pessoa ficou acelerado ao entrar nesse ambiente ao invés daquele. Mas o que isso significa? Isso é bom? Isso é ruim? Na verdade, depende do contexto e você tem que saber ler esses dados. Então assim, como a gente ainda não tem tantos profissionais que fazem essa ponte entre a neurociência e a arquitetura, só para os arquitetos sozinhos fazerem essa ponte é muito mais complexo. Então essa questão tecnológica, a falta de conhecimento dessa linguagem neurocientífica e a falta de textos em português acabam atrapalhando, por enquanto, aos interessados em aplicar neuroarquitetura. A mensagem que eu gostaria de dar para os arquitetos que estão começando a pesquisar ou começando a ouvir falar sobre neuroarquitetura é que, primeiro, eu sou suspeita para falar, mas é um tema fascinante, então vicia, é uma delícia de pesquisar e de entender, porque a gente entende não só a nossa relação com o espaço, mas a gente consegue se entender melhor, entender melhor o cliente, entender melhor como a gente consegue convencer muitas vezes o cliente mostrando uma pesquisa científica, porque às vezes ele acha que é só opinião pessoal e não, tem muito conhecimento, muito estudo por trás. Eu falo para os arquitetos tomarem cuidado, porque não é qualquer texto que fale de neuroarquitetura que vai realmente passar dados científicos. Tem muita coisa agora que está começando a entrar na moda, as pessoas estão se interessando mais por esse tema, tem muita coisa sendo falada assim, ah, dez regras para o espaço mais criativo ou para um espaço melhor e, assim, questionem tudo o que vocês perceberem que está com conhecimento raso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o cérebro é extremamente complexo. E aí, se vocês acharem qualquer conteúdo que não tenha referência científica ou que fale de uma forma muito simples, questionem, porque vocês podem estar sendo levados a caminhos que não vão dar as respostas mais próximas do correto ou do que a gente realmente pesquisa em neuroarquitetura. . . . . O que é isso?